Vocês viram agora há pouco que Arnaldo Ribeiro estava mostrando a imagem de uma baleia cachalote. A gente vai exibir agora mais informações sobre isso. Os moradores da Praia do Maramar, em Luiz Correia, encontraram nesta terça-feira uma baleia da espécie cachalote que estava em estado avançado de decomposição. Os órgãos ambientais foram acionados para investigar a causa da morte do homem animal. Confira. Os moradores encontraram nesta terça-feira, na Praia do Maramar, em Luiz Correia, no litoral do Piauí, uma baleia da espécie cachalote. O animal foi levado pela maré à beira da praia e já estava em estado avançado de decomposição. Órgãos ambientais foram acionados para o local que, de imediato, providências foram tomadas para o isolamento da área e enterro da carcaça. O material genético do animal foi colhido para determinar a causa da morte. A baleia, encontrada por moradores, mede cerca de 11 a 12 metros. Com relação a esse encalhe desse cetáceo que ocorreu hoje no litoral piauiense, no município de Luiz Correia, mais precisamente na Praia de Macapá, trata-se de um exemplar da espécie de baleia cachalote. O animal já encalhou em estado de decomposição bastante avançado, medindo cerca de entre 11 e 12 metros de comprimento total. Infelizmente, pelo fato do estado de decomposição avançado, não foi possível identificar o sexo e também a causa do encalhe, né? E a causa da morte do animal, consequentemente, seu encalhe. O que a gente sabe é que essa espécie utiliza a plataforma continental do Nordeste brasileiro como área de reprodução e transição. Então, o animal pode ter se enroscado em uma rede de pesca, pode ter coletido com uma embarcação, ou até mesmo causas naturais podem ter causado a morte desse animal. Em virtude dessa situação do estado de decomposição, essas informações não foram possíveis ser coletadas no momento do encalhe, foram coletadas amostras de material biológico para futuras análises, que podem ajudar aí no processo de identificação da causa da morte do animal. O enterro da carcaça foi na própria praia com a ajuda de uma retroescavadeira. Todo o procedimento foi acompanhado por órgãos ambientais, equipes da Prefeitura de Luiz Correia e do Instituto de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e o Instituto Tartarugas do Delta, assim como o Ibama, estiveram no local acompanhando de perto todo o procedimento.